Música Conexão de internet mais rápida, a banda larga 4G registra crescimento recorde no país. Em 2014 foram quase 7 milhões de acessos. Campanha vai reforçar durante o carnaval o fim da violência contra crianças e adolescentes. Eu ouço, eu vejo, fico atento, denuncio e as crianças eu protejo. Aumenta o repasse para novas matrículas na educação infantil. O valor por aluno de creche pública em período integral passa a quase 3 mil reais por ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mangabeira Unger toma posse como novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos é assessorar a presidência no planejamento e na formulação de políticas públicas de longo prazo. Presidenta Dilma destaca que fazer do Brasil uma pátria educadora passa por investimentos e políticas de longo prazo. Precisamos da inovação em todas as esferas, em todas as atividades. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A conexão de internet mais rápida à banda larga 4G registrou crescimento recorde no país. A ideia é que até 2019 todos os municípios com mais de 30 mil habitantes recebam a tecnologia. Para a implantação da internet de quarta geração, o governo federal faz leilões de faixas de frequência eletromagnética. As empresas de telefonia móvel ganhadoras são responsáveis pela instalação das antenas e de toda a tecnologia necessária ao funcionamento do serviço. O Brasil fechou dezembro de 2014 com mais de 6 milhões e 700 mil acessos móveis de quarta geração, chamado 4G. Já em dezembro de 2013, havia 1 milhão e 300 mil conexões. Somando os acessos de todas as tecnologias, o Brasil encerrou o ano de 2014 com 280 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, o que significa crescimento de 13,5% em relação a dezembro de 2013. Quem tem telefone com conexão 3G está de olho nos aparelhos com internet de quarta geração. Meu celular é 3G, eu quero trocar por um 4G. Por quê? Porque a internet 4G, querendo ou não, está sendo mais rápida do que a 3G e, em alguns casos, até mais rápida do que o Wi-Fi. E a praticidade de estar o tempo inteiro mexendo no celular com uma internet boa, de qualidade, por isso. O meu é o 3G, eu quero trocar porque a internet não me favorece, não ajuda muito. Eu queria o 4G porque ela é bem mais rápida. E quem já tem um smartphone com 4G explica por que a busca pela velocidade e pela tecnologia é uma demanda crescente dos consumidores. A gente vive num mundo tão dinâmico, a gente precisava de velocidade, né? Ainda mais para a gente poder ter conectividade, estar olhando os nossos e-mails, podendo estudar. E sem essa questão da mobilidade, que acho que é uma forma também de a gente preservar as cidades inteligentes, né? Pensando nisso. E para garantir que os consumidores tenham mais informações na hora de escolher a operadora, a Anatel tem um aplicativo que traz os principais indicadores de qualidade do serviço. O programa mostra, por exemplo, quantas antenas de 4G existem em cada município, dando, inclusive, a localização delas no mapa. Antenas que se multiplicam na paisagem das cidades e trazem internet de alta velocidade para os consumidores. O presidente da Anatel explica que a oferta do 4G vai ser progressiva e até 2019, todos os municípios com pelo menos 30 mil habitantes vão receber a tecnologia. Nós vamos chegar no final de 2015 com 142 municípios que terão a instalação da quarta geração. Então, esse número hoje de próximo de 7 milhões de assinantes tende a crescer muito mais em virtude da expansão do serviço de quarta geração. E até o final de 2016, nós estaremos chegando aos 300 maiores municípios do Brasil, que significa hoje perto de 112 milhões de habitantes à oferta da quarta geração. Atualmente, o Brasil tem registrados 132 milhões de hectares de propriedades rurais, o que corresponde a cerca de 30% da meta estabelecida pelo governo. Para ampliar o número de propriedades cadastradas, os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente se reuniram para discutir as estratégias de divulgação do Cadastro Ambiental Rural. Na reunião, foram discutidas estratégias para a implementação do Cadastro Ambiental Rural, um registro obrigatório para todas as propriedades rurais do país, com informações ambientais sobre o imóvel. Entre outras ações, estão a maior divulgação de informações sobre o cadastro e o apoio aos donos de propriedades rurais. Os pequenos produtores precisam ter acesso à informação, eu acho que isso é o mais importante, associado aos órgãos de extensão rural, ao sistema S rural, que pode ajudar bastante, nós temos que fazer a informação chegar e levar a possibilidade e levar condições de que eles possam preencher. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a área total cadastrada chega a 132 milhões de hectares, ou mais de 30% da meta de cadastramento. O prazo para fazer o registro, que é gratuito, vem-se no dia 6 de maio. Durante o encontro, também foram discutidas formas para que, a partir da implementação do Cadastro Ambiental Rural, seja possível modernizar os processos de licenciamento ambiental para atividades rurais. Juntar a obrigação de fazer CAR, a obrigação de fazer licenciamento ambiental, modernizar e dar um padrão de referência em todo o país. Acabar com essas assimetrias que existem entre estados, gente que faz de um jeito, gente que não faz, e que acaba criando dificuldades não só para os órgãos da agricultura, mas para os órgãos ambientais. E durante a reunião, também foi discutida a ampliação do programa Produtor de Água, iniciativa para remunerar o produtor rural que recupera vegetações nas nascentes e margens de rio. A ideia é ampliar o programa com a parceria da iniciativa privada. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico afirmou que, no momento, não existe risco de falta de suprimento de energia neste ano. De acordo com o comitê, ações específicas podem ser necessárias por causa da distribuição dos volumes armazenados. Cabe ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a adoção de medidas adicionais para preservar os estoques nos principais reservatórios do país. Tomou posse hoje o novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff disse que o principal desafio do novo ministro será articular políticas de longo prazo que vão ficar como legado para as próximas gerações. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Mangabeira Unger, novo ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é professor e filósofo. Ele retorna à pasta que já comandou entre 2007 e 2009. Unger substitui Marcelo Nery, que estava no cargo desde março de 2013. A presidenta Dilma Rousseff destacou as contribuições de Nery e deu as boas-vindas ao novo ministro. A missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos é assessorar a presidência no planejamento e na formulação de políticas públicas de longo prazo. Na mensagem ao novo ministro, a presidenta Dilma Rousseff destacou os dois grandes atuais desafios para construir esse futuro, que passam pela educação e economia. Essas diretrizes se complementam, mas elas têm de ser desdobradas. E nós precisamos ligar todas as políticas de curto prazo a uma visão de longo prazo do nosso país. Nós sabemos que o Brasil precisa de caminhar no sentido da competitividade, da entrada na sociedade do conhecimento. E isso é imprescindível para que nós tenhamos também a continuidade da inclusão social e do crescimento econômico. Precisamos da inovação em todas as esferas, em todas as atividades. E, para isso, o ensino formal de qualidade, um ensino formal que atinja brasileiros e brasileiras desde a creche à pós-graduação, é um dos instrumentos essenciais. Termina nesta sexta-feira o prazo para as instituições de ensino aderirem ao Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. O cronograma de 2015 foi divulgado pelo Ministério da Educação. Marisa e Nívia fazem parte da primeira turma que se formou em técnico de cozinha dessa faculdade de Brasília. Elas fizeram curso pelo SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Boas alunas acabaram contratadas pela própria instituição de ensino. Mudança total de vida. Há um ano e meio atrás, eu não tinha nenhuma qualificação profissional. E comecei a fazer o curso, graças ao Pronatec, SISUTEC, de técnico em cozinha. E eu consegui uma colocação não só no mercado, mas numa instituição conceituada, onde me permite o crescimento profissional. Elas contam que o curso é caro e se não fosse por meio do programa, não teriam como se formar. Se tivesse que pagar, eu não faria, não. As instituições de ensino têm até essa sexta-feira para formalizar a participação no programa ou incluir novos cursos. Já os interessados em fazer algum curso pelo SISUTEC, como fizeram a Marisa e a Nívia, vão ter que esperar mais um pouco. As inscrições abrem só no mês que vem. Vai ser entre os dias 24 e 27 de março. O SISUTEC é um instrumento de acesso ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Ele oferece vagas gratuitas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio para aumentar as chances dos jovens no mercado de trabalho. Os cursos são oferecidos pelas redes federal, estadual e municipal de educação profissional, além de instituições privadas, como é o caso dessa onde se formaram a Marisa e a Nívia. Qualquer instituição que tenha como missão mudar a sociedade precisa investir na educação profissional. Para conscientizar as pessoas sobre a importância de denunciar possíveis casos de violência contra crianças e adolescentes durante o Carnaval, a Secretaria de Direitos Humanos lançou nova campanha. A gente conversa com a repórter Isabela Azevedo, que traz os detalhes sobre este assunto. Boa noite, Isabela. Olá, Ricardo. Boa noite a você, boa noite a todos. A campanha vai abordar o enfrentamento a diversos tipos de violações de direitos, como o trabalho infantil e violência sexual. Sobre esse assunto eu converso agora com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ministra, qual que é o slogan dessa campanha? Boa noite. Muito boa noite. Primeiro é não desvia o olear. Fique muito atenta. Denuncie e principalmente proteja as nossas crianças e nossos adolescentes. Então vamos conferir um pouquinho do vídeo? Vamos lá. Um vídeo que tem como tema o Carnaval, né, ministra? E uma forma de denunciar, a principal forma de denunciar é ligando o número 100. Exatamente. É o nosso Disque 100. Esta campanha, ela se intensifica no Carnaval, vai do dia 9 até o dia 22. E o Disque 100 é a forma da população, que vai estar atenta, não vai desviar o olhar, vai denunciar, poder acionar, né, para a gente poder tomar providências. Além do Disque 100, tem um outro aplicativo que as pessoas podem colocar no, né, baixar no seu celular, que também é muito interessante, porque a hora que você identifica uma violência, né, contra uma criança, contra um adolescente, você aciona o aplicativo e por georreferenciamento ele lhe dá o telefone da autoridade mais próxima, a delegacia de polícia, o conselho tutelar, ou seja, a quem você pode recorrer, né, imediatamente para que aquela violência não ocorra. E o Disque 100 e o aplicativo se aplica não só para violência contra criança e adolescente, população em situação de rua, LGBT, idoso, pessoa com deficiência, mulher, manifestação de racismo. Então, as pessoas, né, não desviem o olhar, fiquem atentos, principalmente com as nossas crianças. O aplicativo é o Protejo, né, está disponível para smartphones, celulares e tablets também. Exatamente. E ele é legal porque a hora que você aciona, né, ele dá os telefones, mas se você quiser ir pessoalmente também tem o caminho para você chegar, né, a autoridade mais próxima do local onde você está observando, vendo, assistindo uma violação. E já que o tema é carnaval, a Secretaria está fazendo uma parceria com o Ministério do Turismo, não é isso, ministro? Exatamente. Até porque nós temos já dados, informações acumuladas das denúncias, né, de vários anos, que exatamente nas cidades onde nós temos grandes concentrações carnavalescas, muita movimentação turística, digamos, a probabilidade de ocorrer alguma violação é maior. Então, nós fazemos essa parceria, né, estaremos assim durante todo o período do carnaval na campanha junto com o Ministério do Turismo. E nesta sexta-feira, né, a partir das nove horas, um bate-papo aí pelas redes para falar exatamente da campanha. Eu e o Ministro do Turismo estaremos aí plugados, né, ligados através das redes sociais para divulgar a campanha e pedir mais uma vez, né, a parceria com a população. Porque a população são os nossos principais olhos e ouvidos para a gente poder, né, evitar qualquer violência ou violação de direito das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, os internautas podem participar, perguntar para a senhora, perguntar para o Ministro Vinícius lá? Exatamente, exatamente. Vai estar aberto, nós vamos estar durante mais de uma hora, né, ao vivo e a cores aí nas redes para poder incentivar, principalmente, divulgar e incentivar a participação da sociedade. Porque se a gente tiver em todos os cantos, né, do nosso país, pessoas atentas, que estão observando, estão nos repassando as denúncias, a gente pode acionar rapidamente as autoridades para tomar as providências. Perfeito, ministra, muito obrigada pelas explicações. Mais informações sobre essa campanha e também sobre o bate-papo com a ministra amanhã, às 9 horas da manhã, você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o www.sdh.gov.br. É com você, Ricardo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, determinou hoje a delimitação de áreas nos municípios de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, localizadas no entorno do convento e da igreja de Nossa Senhora da Penha, tombados como patrimônio histórico. A medida pretende evitar que sejam erguidas, sem autorização do órgão, construções ou qualquer tipo de estrutura que dificulte a visibilidade do santuário, erguido em 1568, em um penhasco a mais de 150 metros de altura. Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o convento e a Igreja Nossa Senhora da Penha, foram tombados como patrimônio histórico nacional em 1943. Reajustados os valores que serão repassados neste ano para a manutenção de unidades públicas de educação infantil. Com o repasse às prefeituras e ao Distrito Federal, as novas escolas públicas de educação infantil vão ter condições de iniciar as atividades, pagar salários e atender a outras despesas. O Ministério da Educação reajustou os valores repassados à educação infantil pública em 2015. A iniciativa faz parte do programa Brasil Carinhoso, que integra o Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal. O objetivo é beneficiar famílias com crianças de 0 a 6 anos. Pelas novas regras, publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, o pagamento aos municípios e ao Distrito Federal de apoios financeiros por ano subiu de R$ 2.629,27 para R$ 2.971,24 por aluno de creche e pré-escola em período integral e de R$ 1.618,01 para R$ 2.285,57 por aluno em período parcial. Os recursos são repassados conforme o número de novas matrículas em escolas em início de funcionamento, que ainda não estão registradas pelo Censo Escolar. E por isso, não podem receber recursos federais por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O que nós queremos é dar tranquilidade aos municípios, primeiro, de que novas matrículas em centros de educação infantil já terão, independente do Censo, já um valor para custear, para ajudar na manutenção das creches. E o governo tem um compromisso também com o combate à miséria, é um compromisso permanente, e crianças matriculadas em centros de educação infantil, pertencentes a municípios, quer dizer, que integram a rede pública e que são do Bolsa Família, são, portanto, pessoas mais simples, mais humildes. O governo, através do Ministério do Desenvolvimento Social, via Ministério da Educação, repassa um valor a mais para que os municípios possam dar especial atenção a essas crianças. Alimentos saudáveis na mesa do brasileiro. Esta é a ideia do Programa de Alimentação do Trabalhador, que atende em todo o país mais de 18 milhões de pessoas. Uma refeição balanceada, com verduras, legumes e a quantidade adequada de proteínas e carboidratos. É de uma alimentação equilibrada que um trabalhador precisa para produzir mais e ter uma vida mais saudável. A alimentação tem um papel fundamental no processo de se ter uma boa qualidade de vida. Para o trabalhador é a qualidade de vida e a vida saudável com maior disposição para o trabalho. E para a empresa, é claro, o trabalhador saudável aumenta a produtividade e diminui o absenteísmo. A adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador é voluntária. O benefício pode ser concedido por meio de refeições prontas, fornecidas pela própria empresa ou por uma terceirizada. Também pode ser dado por meio de cartão magnético e ticket, que podem ser utilizados em supermercados, restaurantes e lanchonetes. O benefício nunca pode ser dado em dinheiro. A empresa também pode oferecer aos funcionários cestas de alimentos. É um benefício duplo. A empresa, além de melhorar as condições nutricionais dos seus trabalhadores, ela pode ter acesso a uma dedução no imposto de renda da pessoa jurídica e também aquele benefício que é fornecido, sobre ele não incide em cargos trabalhistas e previdenciários. O SESI do Distrito Federal vende refeições a empresas que participam do PAT. Diariamente, são produzidas cerca de 3 mil refeições, que são distribuídas para 30 empresas. Todo processo de produção acontece à noite, é noturna, e a refeição tem essa garantia, elas são produzidas em hotbox e mantém a temperatura até o momento de ele estar consumindo essa refeição. 15 milhões de trabalhadores beneficiados pelo programa ganham até 5 salários mínimos. Aumenta a produtividade, aumenta a satisfação geral do trabalhador. Então, é um programa que só traz benefícios para todos os envolvidos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do NBR, a TV 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 do NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do NBR, a TV 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 do NBR. Obrigado.